Lá nasceu, vou eu estrela, que canta a brilhar E na mar, vou eu areia, que canta a moiar Espanhote, nesse mundo fora Sou roxo e mar, terra, povo, cheio de amor Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funanã Espanhote, nesse mundo fora Sou roxo e mar, terra, povo, cheio de amor Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funanã Petit país, cheio de bocú Petit, petit, je l'aime beaucoup Petit país, je t'aime beaucoup Petit, petit, je l'aime 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 beaucoup Legenda Adriana Zanotto